Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, eu tô de lente roxa aqui, porque a gente vai fazer... Opa! Porque a gente vai fazer uma bruxa de salem. E aí eu quis colocar a lente pra já ficar no clima. Não coloquei com vocês, porque... Tem muita tensão pra colocar a lente, tá? Eu só falo que eu só consigo colocar a lente nos olhos com a força do ódio. Então ela demora um pouquinho pra ser colocada. Mas é isso, eu vou começar já com o olho assim, tá? E como a gente vai fazer uma maquiagem preta, eu vou começar também fazendo os olhos. Mas como vocês já sabem, eu vou fazer primeiro a sobrancelha e eu já volto. Bom, coloquei o arquinho, fiz a sobrancelha. Ela tá meio torta, mas eu vou passar o corretivo. Vou vir com esse pincelzinho aqui e nesse corretivo em mousse. E contornar e já trazer isso aqui pra pálpebra toda, tá? Volto esfumando com a esponjinha. Queria falar pra não repararem na minha unha, tá? Quebrei ela agora. Então vai ficar sem a pontinha. Porque eu só arrumo a unha amanhã mesmo. Eu vou vir com esse tom de marronzinho, tá? Esse aqui. Esse aqui eu não sei que palhetinha que é, porque é uma palhetinha que desmontou e eu colei nessa outra. E eu vou marcar meu côncavo. Somente o côncavo. Então vem assim. Ó, marquei bem o côncavo e vou voltar com o pincelzinho limpo pra esfumar as bordinhas. Tá? Eu não ponho nada nele. Só vou esfumando as bordas. Vou passar um branquinho embaixo da sobrancelha. Agora eu vou vir com o pincelzinho assim, ó. Mais chanfradinho. E vou vir num tom de marrom um pouquinho mais escuro. Mas a tonalidade é bem pouca. E eu vou passar aqui, ó. Puxando aqui pra fora, porque eu vou querer bem aberto. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um delineador em gel. Eu passei um pouquinho de diluidor nele. Como eu não uso delineador em gel, ele fica meio aguado, meio... Fica meio durinho, né? E aí eu passei o diluidor pra ele ficar mais assim. E eu vou passar na pálpebra. Dá um pincel qualquer, só pra bater em cima e ele não ficar marcando. Vou vir com esses pincéis assim. Esse tipo de pincel. E passar em cima pra ele não ficar borrando a parte de cima. Agora eu vou vir com o pincelzinho mais assim de esfumar. E vou esfumar esse preto. Tomando cuidado pra não sumir muito ele, tá? Não se preocupe em borrar embaixo. Porque depois a gente ainda vai limpar e fazer a pele. E aí agora eu volto com aquele. E o primeiro marrom que a gente utilizou. Pra esfumar as bordinhas desse preto. Ó, fiz o óleo preto. Agora eu vou limpar em volta. Bom, pra pele. Vou passar um hidratante. Passar bastante aqui, ó, nas olheiras. Vou passar esse primer aqui da Avon, que é da Magic's. Magic's. Vou fazer uma misturinha de base. Porque eu quero que a base, a cobertura fique boa. E que dure. Então eu vou usar essa daqui da Zanf. E essa da antiga da Ruby Rose. Que é a L2. Bom, não vou me preocupar em passar corretivo pra mexer em olheiras e tudo mais. Porque a gente vai fazer outra coisa aqui embaixo. Mas eu vou fazer contorno, toda a parte de iluminação e já volto. Pronto, voltei. Já contorno, blush e iluminador. O próximo passo, agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho. Eu vou voltar. Lembra aquele pincelzinho que a gente utilizou pra bater o pretinho? Não que tinha o produto, mas o que a gente usou pra sentar. Eu vou usar ele aqui embaixo. Com o produtinho que ele tá aqui. Vou pegar essa esponjinha e fazer assim. Vou bater nas linhas que estão aqui. Eu não passei pó, mas eu vou passar um pouquinho de pó embaixo. Aqui, pra não ficar fazendo essas linhas. Passei o pincelzinho aqui. Vou voltar com o outro. Vou voltar com esse aqui fininho. E eu vou esfumar embaixo com o roxo. Vou voltar com aqueles pincelzinhos que a gente esfumou preto. Só pra tirar a marcação da base. Passo preto e volto com o marronzinho também. Sem nada, sem pôr nada no pincel. Só pra esfumar, tá? Agora eu vou vir com o lápis preto. Vou vir com esse aqui da Avon, que ele é bem pretinho. E vou passar na linha d'água. Voltar com o que eu esfumei o roxinho. E esfumar mais um pouquinho aqui, ó. Agora eu vou vir com o delineador líquido pretinho da Vult. Esse aqui, que ele não é tão poderosozinho, sabe? Ele é meio cinza. E vou fazer alguns raioszinhos aqui. Não tem muita regra, tá? É só ir descendo e fazendo. Agora eu venho com outro pincelzinho fininho. Vou pegar um cinza. Um cinza meio grafite, tá? Vou pegar esse aqui do triozinho. Pode ser um preto não muito bom também, tá? E eu vou dar uma esfumada em cima disso. Eu queria tentar fazer um delineador, um delineado roxo. Não sei se vai aparecer, mas eu vou fazer. Parece bem. Esse aqui eu não falei. Mas ele é da China, tá? Ele é de uma marca chamada Handia. Assim, eu vou trocar de roupa e eu já volto pra vocês. Bom, voltei aqui com a roupa. É um vestidinho de bruxa. De fantasia mesmo. E vou finalizar agora a maquiagem com vocês. Vou pegar a base que tava no pincel e passar pelo colo. Eu já tinha arrastado um pouco pro pescoço, mas eu vou arrastar um pouco pro colo também. Pegar o contorno. E contornar aqui. Voltar com o pincel de pó. E só pra esfumar. Pegar o pincel de contorno sem nada e marcar aqui. E vir com o iluminador. Passar o iluminador na saboneteira. Na tatuagem. No ombro. E o finalzinho passar aqui. Agora eu vou vir com essa massinha. Tá? Pra quem não conhece a história da bruxa de Salem, elas foram enforcadas. Então eu vou fazer o negocinho aqui. Eu vou prender o cabelo pra não grudar. Pegar a espátula. E passar aqui. Bom, fiz aqui. Agora. Passar batom. Bom, vou colar os cílios. E aí eu já volto com o resultado final pra vocês. E esse ficou o resultado final. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. E tchau, tchau. E aí